Fala galera! Aqui é João Pedro, no novo jogo! Mas eu não sei qual é o nome desse jogo, mas é muito legal esse jogo, ó! Meu skin é essa bola de futebol e o nome é aqui. Ó, é simples, ó! Eu tô aqui, aí quando come, ó, aí fica crescendo, crescendo, se comer isso e isso aqui. Fica crescendo até ficar grande e cuidado para os outros não te comerem. Como que eu faço isso? E às vezes o meu fica travando. Ei! Fica travando isso! E me comeu. Aff, eu não sabia que passava vídeo. Pronto! E agora aprende, ó! Eita, não! Ah! Socorro! Ah, não! Todos vão me devorar! Não! Não! O outro é o trabalho é futebol, ali que o outro tá devorando, não! Ih, fiquei grande! Não! Não! Não me devora, por favor! Seu pai, a bola é futebol! Não! Não! Por que me devorou? Devora Já sei, vou mudar a risquinha aqui Vou ver se tem bola do Creeper Bola do Creeper, bola do Creeper Não, vou ver aqui Eita Nível Não, não tem Achei Tá bom Eu sou essa banda e... Tá bom Tem VAP aqui Aqui não, não é Espera Espera Tô ficando grande Tô ficando maior Possível Tô ficando maior Olha Olha, meu nome tá ali, ó Já solto de ponto Não Não Tô no terceiro lugar Não Não me devora Não me devora Não me devora Por favor Planeta Júpiter Não Não, 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 não Não vai atrás de mim Não Não vai atrás de mim, não Eita Eita Não, que Isso Olha só Tem ali Tem ali Não me devora Não me devora Não é fácil levar aquilo Isso Isso que tá ali na minha frente Ah, não Eu tô no quarto lugar Ah, não Devorar isso Não Droga Gente, quem gostou desse vídeo Clica em gostei e tchau